Larguei a China Mora aqui comigo, a gente inventa essas lambanças A toa tava numa boa e virou castigo Quero voltar pro meu velho rancho E eu me desmancho pela prenda amada Se ela me der uma colher de chave Como é sujada e alma lavada Quero voltar pro meu velho rancho E eu me desmancho pela prenda amada Se ela me der uma colher de chave Como é sujada e alma lavada Com sentimento a gente não brinca É assim que trinca a relação de amor Depois o taura sente que não entende E se a depende eu perder sua flor Chinoca linda me dê esperança Só de lembrança não posso viver Meu coração tá virado num trapo Vem seu retrato e sonha com você Quero voltar pro meu velho rancho E eu me desmancho pela prenda amada Se ela me der uma colher de chave Como é sujada e alma lavada Quero voltar pro meu velho rancho e eu me desmancho pela prenda amada Se ela me der uma colher de chave, começo já de alma lavada Quero voltar pro meu velho rancho e eu me desmancho pela prenda amada Se ela me der uma colher de chave, começo já de alma lavada Quero voltar pro meu velho rancho e eu me desmancho pela prenda amada Se ela me der uma colher de chave, começo já de alma lavada Muito bonito! Gildinho, vamos dar uma passada na discografia do grupo Quantos CDs e DVDs tem os monarcas gravados? Nós estamos com 37 lançamentos, incluindo os de vinilo O bolachão tal do LP Temos dois DVDs, já ganhamos também um DVD de ouro Sete discos de ouro na trajetória Só pra clarear, disco de ouro é o que? Mais de 100 mil de ouro Era, quando nós gravávamos na Chanticleer, ali era 100 mil Depois agora deu uma baixada, alguns 50 já está ganhando por causa da pirataria Sim, sim Então temos, agora saiu, fizemos um livro muito bonito Livre e filme, né? Um livro e também o filme dos monarcas aí, os monarcas A Lenda Está vendendo muito bem, graças a Deus Que beleza, tio E as parcerias, nesses anos todos? Parceria, pois é, agora nós fizemos um disco só com música do Dr. João Alberto Preto Um grande compositor que temos no Rio Grande Então nós fizemos esse disco só com música As letras de autoria deles e músicas nossas Incluindo com outros compositores também Como o Pedro Neves, também um grande talento lá de Passo Fundo Então nós vamos intercalando E estamos aí já Termina de gravar um, já tu está pensando no repertório pro outro Já vamos, estamos analisando E estes aqui, que aqui tem o filme e o CD Ah, tem São os mais recentes É o mais recente, Alma de Gaita Alma de Gaita é o mais recente CD dos monarcas E aqui ele é o filme que nós estávamos falando Isso, é o documentário É um documentário sobre o grupo A vida do grupo É, da trajetória Trajetória Dos monarcas aí Que bonito Em todos estes anos de carreira Não sei se é que houve Quais as transformações que Espero e claro que sim Que teve no grupo Para melhor, claro Eu, como eu te falei Eu sempre fui acrescentando uma gente Nós começamos Não é de excluir, é de incluir É isso, nós começamos em quatro Três até, era três Depois eu fui trazendo E graças a Deus As peças certas O mais novo então O Bakudo O cantor Esse que canta de chão batido Que sucesso que ele fez Com sua brilhante voz E também o Siqueira Que está no lugar do Lanfredi Que está ainda se recuperando Se Deus quiser vai voltar Tá bom Vamos a um breve intervalo Mas antes Ficamos com mais uma música Dos monarcas Campeiro e fandangueiro E é bem fandangueira mesmo Desde a piazote Já dava meus pinotes Num avanirão no chote Campeiraço de nascença O entrevendo sempre amigo Dos gaiteiros Carcando o salão inteiro Eu já marcava a presença Gosta saber que vai tremer O CTG Surumbo de beguerê Com valdeira e com perfume Toda pionada Dança até a madrugada Piscando pras namoradas Cendo a bola Pusquichume Toda pionada Dança até a madrugada Piscando pras namoradas Cendo a bola Pusquichume Eu sou campeiro Sou, sou fandangueiro Sou Com essa riqueza E entrei do meu bisavô Eu sou campeiro Sou, sou brasileiro Sou Essa nobreza Vai comigo onde eu for Eu sou campeiro Sou, sou fandangueiro Sou Com essa riqueza E entrei do meu bisavô Eu sou campeiro Sou, sou brasileiro Sou Essa nobreza Vai comigo onde eu for A tradição que mora no coração É verdade, meu irmão, é costume todo pago Se faz presente e irmanando a nossa gente Que com alma mais contente dá o talagaço num trago E segue o baile sem ter hora pra aurora Vim de faz e a espora pra mostrar nossa virtude Esse exercício já virou um benefício Pois quem gosta desse vício segue esbanjando saúde Esse exercício já virou um benefício Pois quem gosta desse vício segue esbanjando saúde Eu sou campeiro, sou, sou fandangueiro, sou Com essa riqueza e rende do meu bisavô Eu sou campeiro, sou, sou brasileiro, sou Essa nobreza vai comigo onde eu for Eu sou campeiro, sou, sou fandangueiro, sou Com essa riqueza e rende do meu bisavô Eu sou campeiro, sou, sou brasileiro, sou Essa nobreza vai comigo onde eu for